Fala galera, aqui quem fala é o Mano Beacos trazendo mais um vídeo no canal pra vocês Galera, é um vídeo, vamos dizer aqui, quase um vlog, não vai chegar a ser um vlog porque a gente tá usando a nossa tela de live Galera, é o seguinte, esse vídeo aqui vai ser pra conversar com vocês, falar um pouquinho sobre as mudanças que a gente tem feito no canal Deixa eu abaixar um pouquinho a música aqui E é o seguinte galera, muita gente viu aí que a gente tá mudando o nosso conteúdo, a gente tá tentando mudar E eu tô recebendo bastante hate, principalmente no meu último vídeo que foi ontem, dia 19 A gente teve bastantes likes no vídeo, mas é o seguinte galera, eu quero mostrar pra vocês e pedir o apoio de vocês Porque é difícil galera, e vocês vão entender o porquê, porque eu vou mostrar pra vocês Bom, galera, é o seguinte, o que você puder fazer pra me ajudar, eu espero que você me ajude Eu não preciso de dinheiro, eu preciso só de sua presença, do seu apoio, cara, eu não preciso de nada Além disso, até porque a gente tem um, vamos dizer assim, um patrão, patrão O Diogo que ajuda a gente bastante, ele tá aí como donate debaixo da minha tela aí, ó O maior donate da gente aí, ele sempre tá ajudando a gente faz muito tempo E é o que me faz tomar essas decisões, insistir Porque se não fosse ele, eu te garanto que a gente nem fazendo vídeo a gente tava mais A gente já teria desistido igual todos os outros nossos amigos E é isso Bom galera, vamos lá A resposta vai ser uma resposta direta a esse vídeo aqui também Que foi o vídeo passado Deixa eu pegar ele aqui, a gente tá na nossa playlist aqui, ó Deixa eu pegar, acho que foi esse, né A gente começou a nova série no modelo Playagina, que eu falei pra vocês que eu ia começar Que é essa daqui, ó No modelo Playagina Ela até que deu bom, deu pouco dislike Não deu muita view, mas é normal galera, isso vai ser difícil A gente tá num processo de mudança Com certeza não vai dar tanta view no início Até porque eu tenho 4 anos de canal quase E... 3 anos, vírgula 11 meses Foi num conteúdo antigo Mas eu vou mostrar o porquê que você tem que me apoiar, cara Nesse vídeo aqui Foi o segundo, foi onde teve mais dislikes E esse aqui, ó O tipo de comentário que a gente recebe, galera Esse aqui, ó Que a gente desanima Mas eu acabo que eu irrelevo Porque eu preciso mudar Não dá pra continuar do jeito que tá, galera Olha aqui Olha aqui Esse é o tipo de comentário que você irreleva E... Você não pode ficar vendo esse tipo de comentário no meio das mudanças É o que mais tem Tem muitos aqui Às vezes que falam isso Muitos só pelo dislike mesmo 9 dislikes Esse aqui de ontem já teve um rate bem maior As views dele já foram bem menores Mas é isso, galera Mudança é isso E eu preciso mudar E eu preciso do seu apoio Ah, e lembrando A gente deve voltar a fazer lives hoje ou amanhã Na The Live, ok? Você que quer assistir o Genesis Esse que vai sair dia 25 Faltam 5 dias pro Genesis, galera O Genesis a gente vai fazer gameplay E no canal eu vou fazer só vídeos de Playagino ou tutorial Ou mostrando as DLCs Eu não vou fazer mais gameplay no meu canal Porque eu vou mostrar o porquê já 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 segue a gente na The Live aí, ó O nosso link é esse aqui, ó TheLive.tv Barra Bacons e Youtube A nossa fotinha tá aqui É só você seguir a gente lá Pra dar aquela força e apoiar Esse é o maior apoio que você pode me dar, galera E me acompanha na The Live Porque é a The Live que vai me salvar Durante esse período muito ruim Que tá tendo aí do Youtube, galera Ok? Bom, vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês o porquê Que eu não posso insistir em gameplay mais no canal Não posso fazer séries de De modado Igual a gente sempre fez Por quê? Olha só, galera Esse é o analítico do canal Esse é o nosso gráfico O nosso gráfico de desenvolvimento do canal Durante todo o percurso nosso aí Desde quando a gente começou Ó Temos aqui Não sei se dá pra vocês enxergar, cara Eu vou fazer o seguinte, ó Beleza, galera Agora eu ajeitei o gráfico aqui De um jeito que vocês conseguem ver melhor No meio da tela aí E é o seguinte, galera Olha o que vocês conseguem observar aqui Esse aqui é o gráfico Da esquerda pra direita 2016, quando a gente começou O nosso canal no finalzinho de 2015 Olha só Beleza Foi um gráfico crescente Com certeza A gente tava no início, ó Teve bastante hypes E subiu bastante Teve alguns hypes 2017 Provavelmente aqui foi Sei lá Alguma DLC que saiu Ó Tem alguns picos Mas observa o gráfico assim, ó O gráfico subindo O gráfico subindo Beleza Aí chegou 2018, galera Olha o que aconteceu com o gráfico, galera Olha o que tá acontecendo com o gráfico em 2018 Tá só O que que tá acontecendo com o gráfico, galera Fala pra mim Eu sempre insisti no meu método de gravação Gameplay e tal Olha o gráfico Temos um hype aqui em questão Que foi de Playasdino Essa seta acentuada absurdamente pra cima É um hype que teve do Playasdino Aqueles três vídeos de lobos lá Que foi o que salvou esse canal nessa data aqui Porque senão estaria muito pior Se liga só Olha aí Olha o gráfico como é que tá, galera Olha só Olha esse absurdo que tá isso aqui, cara O que que tá acontecendo com o gráfico, então, galera Quem não entende de gráfico A gente começou o canal subindo Chegou em 2018 Parou Ninguém mais quer saber de De gameplay A gente jogando com o personagem Fazendo o nosso farm Construindo a nossa casa Domando os nossos bichos Ninguém mais quer saber disso, galera Por que que eu falo isso? O gráfico é a prova disso A gente só tá caindo o canal A gente tá pegando, galera Olha só 8 mil, 6 mil 9 mil visualizações por dia, cara Olha o que que a gente pegava Quando a gente tava bem, cara Olha isso Ó Olha isso Então você acha que eu posso continuar Insistindo em fazer Um conteúdo de gameplay no canal? Você acha que eu devo continuar Fazendo um conteúdo de gameplay no canal? Esse comentário é principalmente Pro pessoal que tá dando dislike Você acha isso? Você acha que Eu como Esse é meu trabalho Esse é minha fonte de renda atual? Você acha que eu devo continuar Insistindo em gameplay? Fazendo os vídeos do método antigo? Ou eu tenho que Chegou a hora que não dá mais Que eu tenho que mudar? Abaixo disso daqui Ó De 6 mil views Vai chegar ao zero Aí acabou Aí já era Aí pode Caçar emprego Porque Eu já não tô ganhando nada, galera Você tem que entender isso Isso aqui já tá muito ruim Eu vou ter muito hate Com certeza Eu vou ter muito dislike, galera Mas é um processo necessário Porque Não é fácil, galera Quando você vê isso daqui Você tem que tomar atitude Eu não tomei por bastante tempo Porque a galera sempre botou pressão Não queria deixar E Não dá, cara Não tem jeito mais O Gênesis agora vai vir Vai ter um hype do caraca Eu posso fazer gameplay Que vai subir lá Pode chegar até Voltar isso daqui Mas isso daqui vai ser por duas semanas Passou duas semanas Vai virar isso daqui de novo É por isso que eu não posso fazer isso, galera Então Eu já deixo avisado pra vocês Que eu vou tentar Eu vou tentar Vai ser minha última tentativa Vamos dizer assim Mudar esse conteúdo do canal Porque Não dá pra continuar do jeito que tá, galera A gente tem que adequar Ao novo modelo Que tá pegando no YouTube Deixa eu ver Até porque Talvez já apareça alguns vídeos sugeridos aqui, ó Ó Entre irmãos Que não faz vídeo de gameplay Entre irmãos Tem vários aqui Que aparece, galera O que tá pegando bem hoje em dia É playagino Tem, sei lá Dez canais aí Que cresceram De um ano pro outro Absurdamente E como eu não quero sair Do arc, galera Eu acho que esse pode ser um método Muito bom de gravação Talvez A gente grave The Isle Que a galera gosta bastante também Pra tá trazendo pra vocês, galera Eu espero que vocês entendam Que não é falando mal Da galera que deu dislike É porque Eu não tenho o que fazer, galera Realmente está Não tem como continuar Do jeito que tá Eu preciso me adequar O gráfico aqui A prova disso Isso aqui é o analítico do meu canal, galera É o analítico do meu canal Não tem como eu tá mentindo pra vocês Eu não montei essa tabela Pra mostrar pra vocês A gente tá no YouTube Vocês sabem disso Então, é isso Esse era o recado A gente precisa mudar E eu preciso do seu apoio Se você é um cara Que apoia a gente boladamente Deixa eu fazer um negócio aqui Faça o seguinte, cara Faça o seguinte Já segue a gente aqui, ó Na The Live Eu vou deixar o link Na descrição desse vídeo Pra você aí Seguir a gente lá A gente vai provavelmente Voltar a live hoje Ou amanhã Então acompanha Nossas lives lá Porque essa aqui É a nossa maior fonte de renda atual É o nosso Vamos dizer Essa é a nossa parceria Com a The Live atualmente Então, é isso Espero que vocês entendam Essa mudança aí, cara Porque não tem muito o que fazer E até a live, né Até a live, né Até amanhã Vai provavelmente sair vídeo novamente Da nossa série aqui E deixa nos comentários aí O que você quer ver na série Por exemplo, uma treta de Sei lá Uma batalha entre O Shazam Contra algum outro bicho lá Que você queira ver Talvez a gente possa fazer Ou encaixa ali na história Lá pra vocês E é isso, galera Até o próximo vídeo Espero que vocês entendam E valeu, falou aí Pui